Música Mais uma vez a polícia foi acionada para investigar ameaças em uma instituição de ensino de Manaus. Já é o quarto caso aqui na capital desde o massacre na escola paulista de Suzano. Dessa vez o caso aconteceu em uma das maiores faculdades particulares aqui da capital. A mensagem ameaçava a coordenadora do curso de direito da faculdade metropolitana de Manaus, a FAMetro. Rapidamente ela se espalhou pelas redes sociais e deixou alunos assustados. A gente pensou que ia ter o mesmo massacre que teve na Suzano, né? A gente ficou com muito medo. A gente estava nem querendo vir hoje, mandou mensagem para a instituição perguntando se eles iam se pronunciar ou não. Mas foi um choque assim para todo mundo. A mensagem estava escrita no banheiro masculino e foi descoberta por um funcionário do serviço gerais que veio fazer a manutenção e aqui dentro encontrou a mensagem. Ela estava nessa área. Já foi limpa. Mas no mesmo dia a polícia civil foi acionada e enviou peritos do Instituto de Criminalística que fizeram a coleta de digitais. E agora investigam quem foi a pessoa que deixou essa mensagem. A direção da instituição reforça que em 17 anos de existência isso nunca aconteceu. A coordenadora ameaçada não quis gravar a entrevista, mas fomos informados que ela trabalha normalmente. Desde o dia da ameaça, a APM reforçou a segurança na portaria da faculdade. A segurança está um pouco mais atenciosa. Nós temos um efetivo aqui bastante alto. Segurança é algo que nunca deixou de ser preocupação do mantenedor. E além disso, nós estamos contando com o apoio da polícia, que também está nos ajudando muito nesse momento. A FAMetro possui 23 mil alunos. No curso de Direito, são aproximadamente mil. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que já está com todas as imagens das câmeras da faculdade do dia da ameaça. Esse foi o quarto caso de ameaça a professores e alunos de instituição de ensino em Manaus, desde o atentado à escola de Suzano, na Grande São Paulo. A escola municipal Domingos Sávio, no Alvorada, bairro da zona centro-oeste de Manaus, foi assaltada na madrugada de hoje. Os criminosos levaram televisores e computadores. Eles ainda quebraram vidros, arrombaram portas e danificaram uma impressora que não conseguiram levar. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação confirmou o assalto e informou que as aulas foram suspensas pela manhã, mas à tarde ocorreram normalmente. A CEMED destacou ainda que será feito um planejamento para reposição do conteúdo pedagógico aos alunos e informa que a gestão da unidade de ensino acionou a polícia, que já investiga esse caso. Em Petrópolis, na zona sul de Manaus, um idoso de 63 anos foi preso suspeito de estuprar a neta, de 6 anos de idade. A menor disse que foi abusada pelo menos duas vezes. Patrícia de Paula. A mãe da criança explicou para a polícia que deixou a criança nas mãos e aos cuidados do avô para fazer uma mudança. Quando retornou para pegar a menina, doutor que ela estava muito triste. E aí, conversando com ela, ela explicou que o avô havia passado as mãos nas partes íntimas da criança. A mãe, quando tirou a calcinha desta criança, viu que tinha ali um preservativo. Agora, a delegacia especializada em proteção à criança e adolescente está no caso. Ficou muito assustada e acabou procurando a delegacia para noticiar o boletim de ocorrência. Após o atendimento da criança e ela ter confirmado esses abusos, o abuso anterior e o de ontem, foi dado voz de prisão e foi feito o flagrante de delito por estupro de vulnerável. Uma vez que os atos libidinosos também integram a figura do estupro de vulnerável. O homem foi preso em flagrante e agora vai ficar no aguardo da audiência de custódia. Sobre esse tipo de crime, um projeto de lei em discussão na Assembleia Legislativa do Amazonas prevê a criação de um centro integrado de apoio à criança e ao adolescente vítimas de abuso sexual. No local seriam reunidos todos os atendimentos necessários até o encaminhamento do processo à Justiça. Em todo o ano passado, 809 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados em Manaus, contra 686 registros em 2017, um aumento de 17,9% segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Esse ano, crimes como esses continuam sendo registrados em grande número na capital. Por causa disso, a titular da Vara Especializada de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, doutora Arte Clina Guimarães, foi convidada para debater o tema na Assembleia Legislativa. Então a gente quer levar essa orientação, essa informação, a fim de que as pessoas saibam como proceder, como denunciar, diz cá ou sem, que eu não posso perder aqui a oportunidade de dizer, diz que sem, denuncie, se você identificou alguma conduta suspeita de um vizinho, de um tio, de um parente. O projeto de implantação de um centro integrado de apoio à criança e ao adolescente deve ser levado ao governo do Estado para aprovação. A iniciativa é da deputada Joana Dark. Nós recebemos essa demanda por meio da doutora, da juíza Arte Clina. Ela, em nome do Tribunal de Justiça, nos informou que esse centro, ele vai aumentar significativamente que se faça justiça e que se dê o suporte humano e adequado às crianças e adolescentes que sofrem com a violência sexual. O deputado Álvaro Campelo, que também apoia a iniciativa, disse que já entrou em contato com o governador para que receba de forma favorável o projeto. Eu apresentei também uma indicação ao governo do Estado para que esse projeto se torne, vire uma realidade e uma audiência pública também para nós debatermos esta questão. Então, eu tenho certeza de que no mais curto espaço de tempo, nós teremos a realização e a concretização desse sonho. Essas crianças e esses jovens precisam de um local digno, de um local adequado para que eles possam receber o atendimento. A juíza da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas acredita que o governo deva apoiar a causa. Então, assim, esse projeto, esse cinto integrado de proteção e apoio à criança, ele vem somar e abranger como um todo, colocando num só lugar, todos os parceiros, todos os órgãos responsáveis nesse processo. No próximo bloco, o comércio esquenta as vendas de ovos de chocolate para Páscoa. É já já! No próximo bloco, o comércio esquenta as vendas de ovos de chocolate. No próximo bloco, o comércio esquenta as vendas de ovos de chocolate. No próximo bloco, o comércio esquenta as vendas de ovos de chocolate.